Hoje, eu vim até Parnaíba, no Piauí, pra mostrar pra vocês como é feito um poste de rua. Só que dessa vez, essa viagem foi online. Bora ver? Oi, pessoal, eu sou a Amanda Alves. Eu sou o Fernando Ribeiro. E eu sou o Iberê. E nessa quarentena, eu não posso viajar, mas a gente não quer deixar de fazer bora ver aqui no Manual do Mundo. Então, a Amanda e o Fernando, que são engenheiros civis, eles têm um canal em que eles ensinam a fazer construção de baixo custo, desde móveis, luminárias na casa, como fazer alguma estrutura e tal. É um canal muito bacana que eu conheci agora e gostei muito. E eles escreveram pra gente, propondo se a gente não queria fazer um bora ver, porque eles têm uma fábrica de postes no Piauí. Então, o que que a gente fez? O Fernando gravou, a Amanda apresentou algumas partes e eu vou fazer a narração e a gente vai montar tudo aqui no Manual do Mundo, um bora ver feito com dois canais ao mesmo tempo. Acho que vai ficar muito legal. O poste, ele é um desafio da engenharia, porque ele é um material que precisa aguentar altas cargas lá no topo dele, que são o peso dos cabos e os acessórios da rede elétrica, que sempre tão puxando o poste pra um lado, pro outro, e ele tem que ser resistente também no caso de acidentes. Fora isso, isso tudo tem que acontecer numa estrutura que é extremamente alta, pode chegar até 5 andares de altura, que são os postes de 16 metros que a gente fabrica aqui. E esses postes também, eles têm que ser todos feitos numa área bem resumida, porque eles não podem ocupar muito espaço da calçada, onde a gente tá andando. A história do poste começa quando o material chega na fábrica. Ele vem de caminhão e esse aí que tá levando areia, por exemplo, consegue carregar até 12 metros cúbicos. Aqui, no caso, essas baias servem pra gente separar a brita da areia do outro tipo de areia, porque às vezes a gente trabalha com mais de um agregado graúdo ou mais de um agregado miúdo na receita. Peraí, peraí, peraí. Mas, Amanda, que que é exatamente esse agregado que você falou? Agregado normalmente é alguém que entra na família, que não é da família aqui em São Paulo. Que que é um agregado que vai no cimento? O agregado é justamente o que ele diz lá no número. Ele tá lá pra agregar. Basicamente, ele é o que vai encher o volume, porque ele é um dos materiais mais baratos que a gente consegue pra preencher todo esse espaço. É quando eu falo que a gente utiliza vários diferentes materiais graúdos e miúdos, é porque a gente quer que esse espaço fique o mais preenchido possível. Mas o agregado é pedra, então? Pedra e areia. Porque a areia é uma pedra bem pequena, assim, né? Então, basicamente, a gente pega uma pedra, quebra ela em milhares de pedacinhos e monta toda de novo, só que no formato que a gente quer. Nunca tinha pensado em concreto dessa forma. Bom, já aprendi uma coisa bem diferente nesse vídeo hoje. Pra começar, a gente tem o aço, que nada mais é do que ferro com um pouquinho de carbono. Ele chega aqui nessas barras imensas, com várias espessuras diferentes, que vão ser usadas para criar um esqueleto pro poste. O poste, ele é feito de um material chamado concreto armado, que é o mesmo material que a gente utiliza pra fazer os prédios por aí, pra construir casa e tudo. Esse material é uma pedra artificial melhorada, porque a gente construía antigamente com pedras, só que hoje em dia a gente constrói com uma pedra artificial, já que ela é uma coisa líquida antes, ou seja, a gente consegue moldar ela do jeito que a gente quer, que é o concreto. E a gente adiciona ainda o ferro. É o ferro que vai dar pro concreto uma característica que ele não tem, que é aguentar forças de ser puxada. Ser puxado como? É calculado o quanto é que esse cabo causa de peso e de tensão horizontal e vertical que vai causar nesse poste. Aí é projetado e dimensionado um poste exatamente pra ali. O poste que a gente mais utiliza pra segurar os cabos, ele é o poste duplo T, que ele é um poste mais resistente justamente em duas direções específicas, pra poder aguentar melhor esse peso que geralmente ele é em uma direção só. O que impede também dele rotacionar na base, que é o ponto de apoio dele, é porque ele tá engastado. Pra isso a gente precisa enterrar pelo menos um metro e meio do pé do poste, lá dentro da terra mesmo, e ter uma fundação boa naquele local, pra que essa terra segure aquele poste e impeça ele de se movimentar. Hum, senão você puxa, o fio começa a puxar o poste e começa a ficar tudo torto. Por isso que a gente tem que enfiar um metro e meio na terra e se o solo não for bom, tem que concretar ali também, botar mais concreto no local. Além do aço, a gente vai ter também a brita, que é pedra moída, isso que cê tá vendo aí. A areia, que é o material mais fino, é como se fossem pedrinhas um pouco menores e o grude, que serve pra dar liga. Ele é feito usando cimento e água. A brita e a areia podem ser guardadas do lado de fora, no tempo, não tem problema, porque são materiais que a gente tem aí naturalmente no nosso planeta, mas... Se chover, você tem que fazer um ensaio pra saber quanta água tá presente agora na sua areia pra você poder diminuir isso aí da sua receita. Ensaio, no caso, é um nome chique que os engenheiros dão pro teste, que é só pegar um pouco de areia úmida, colocar na balança, ver a massa, depois esquentar essa areia no fogão até ela ficar bem soltinha no momento em que toda a água foi embora e aí eles medem a massa de novo. A diferença entre o antes e o depois vai ser a quantidade de água que tinha ali e com isso eles sabem também a porcentagem de água que existe na areia. E o cimento também a gente armazena ele numa casinha especial porque ele não pode pegar chuva. No momento que o cimento entra em contato com a água, ele começa a reagir e a endurecer. O concreto vai ser feito igual numa obra. Mistura brita, areia, cimento e água, coloca numa betoneira e tem que mexer por pelo menos três minutos. Ela tem na parte de dentro dela umas lâminas que vão ajudar nessa mistura. São lâminas helicoidais e o importante é que a betoneira seja sempre bem limpa depois pra não ficar concreto grudado atrapalhando outras concretagens. Cada uma dessas betoneiras a gente consegue produzir até 360 quilos de concreto de uma vez só, mas 360 quilos não é suficiente pra fazer um poste. Então a gente tem quatro betoneiras trabalhando. É muito importante quando a gente está fazendo essa receita utilizar sempre os materiais da mesma fonte, ou seja, areia do mesmo fornecedor, brita do mesmo local, o cimento também geralmente a gente utiliza sempre da mesma fábrica, porque assim a gente tem um controle melhor da umidade desses materiais, de como esses materiais reagem entre si, porque cada receita é diferente dependendo do clima, da época do ano, de quanta água a gente tem e pra gente ter certeza que essa receita no final ficou certa, a gente faz dois ensaios. O primeiro é o teste de slump. Slump em inglês significa queda e ele serve pra medir se a quantidade de água nessa mistura tá certa. Isso vai fazer muita diferença lá na frente, se tiver água demais ou de menos, o poste pode ficar mais fraco. Pra fazer o teste, eles pegam esse cone de metal que tem trinta centímetros de altura, colocam um concreto ainda líquido dentro e mexem muito pra não ficar nenhuma bolinha de ar. Depois é só puxar o cone pra cima e ver quantos centímetros o concreto vai baixar. Esse valor tem que tá entre três e cinco centímetros. Quanto é que tá? Três centímetros, perfeito. Chegou a hora de fazer a armadura. Os vergalhões mais grossos vão ficar de comprido dentro do poste e os pequenos servem pra fazer os estribos, que vão amarrar todo o esqueleto. O aço precisa ser dobrado, amarrado, montado, até a gente conseguir uma armadura perfeita que vai ser colocada dentro da forma. Com o esqueleto colocado na forma, a gente tem que ter certeza que esse ferro não vai entrar em contato com outro ferro, pra ele poder ser todo preenchido ao redor dele com concreto. É aí que entram os espaçadores, que a gente pode usar espaçadores de plástico, que nem esse daqui, que ele é encaixado no ferro e aí ele sempre mantém uma distância desse ferro pro outro. Ou a gente pode fazer esses espaçadores com restos de concreto, que a gente chama aqui de cocada, que é esse negocinho aqui. Será que é gostoso? Olha só, fez que ia comer a cocada e não comeu. Ó, a gente tá colocando a imagem de quando eu comi o tijolo, fui na fábrica de tijolo, hein? Você vai ficar devendo essa cocada, Amanda. Pior que eu vi, Berê. Eu até fiquei pensando, se o Berê estivesse aqui, ele teria coragem de morder. Ai, ai, ai. Ó, já fica aí marcada a visita pra eu morder essa cocada e ver que gosto que tem. A gente vai dar uma colher de chá e vai dar a cocada no momento que ela ainda é moldada, ou seja, quando ela ainda tá molinha, pra aí tu realmente poder sentir o sabor, as nuances. Deve ser uma delícia. Vocês nunca comeram assim, por acidente, um pedacinho de concreto, não? Demais! Só o que acontece na obra? Os modelos mais comuns de poste são o poste T, que é mais resistente, e o poste circular, que é feito pra iluminação e pra aguentar cabos mais leves, em menor quantidade. Os duplo T, a gente chama eles assim porque eles têm umas gavetas entre eles, que se a gente cortasse essa seção, ia ser como se a gente tivesse dois T's, um de cabeça pra baixo do outro. Gaveta que eu falo se esses espaços vazios aqui, que eles servem como uma forma de otimização da seção do poste, porque nessas áreas aqui que a gente retirou, onde teria concreto, esse concreto ele não seria muito utilizado. Então a gente tem a mesma resistência, utilizando menos concreto, aumentando a altura desse poste e diminuindo a espessura dele o máximo que a gente consegue, principalmente nessa região do meio. As formas que a gente utiliza aqui são formas metálicas, elas são desmontáveis. Então, quando a gente vai tirar o poste daqui ou colocar o poste, a gente levanta essas travas e as formas se abrem lateralmente, como se fosse tipo uma forma de fundo falso. As formas são de metal e podem grudar no concreto. Então, antes de usar, a gente precisa dar uma untada na forma, que nem a gente faz com a forma de bolo, passando margarina. Só que aqui é um líquido que eles chamam de desenformante. E aqui a gente utiliza um desenformante que ele é ecológico, que é pra gente não ter problemas desse material cair direto no solo e contaminar os lençóis freáticos aqui da região. Vocês podem ver também, ó, que a forma, ela tem umas borrachas na lateral, que é o que vai garantir que esse concreto fique vedado durante todo o processo dentro dessa forma e também não vaze a água desse concreto pra fora. Com a forma fechada, eles podem colocar esses pinos que vão na lateral e também em cima do poste. Eles também têm desenformante e quando eles forem tirados, vão sobrar vários furos que servem pra prender os equipamentos que vão lá em cima do poste. É aqui nesse processo de colocagem dos pinos que a grande confusão começa, porque agora mesmo é ferro por cima de ferro, entrando no meio de ferro e ninguém pode se tocar. Olha só a complicação, além dos vergalhões que estão aí de comprido, você pode ver que tem pinos na vertical e na horizontal e eles não podem encostar nem nos vergalhões e nem nos estribos. Depois que tudo isso é montado, às vezes alguém tem que voltar e mudar um pouco os estribos de lugar pra nada encostar em nada. Com tudo isso pronto, é só despejar o concreto ainda pastoso dentro do molde. Pra estrutura ficar bem sólida e todos os buraquinhos serem preenchidos, o molde precisa ser chacoalhado por pelo menos uns 30 segundos e pra isso eles usam uma máquina que se chama vibrador carrapato. A função dele é causar meio que um terremoto e aí todo o concreto vai se ajeitando dentro da forma. É interessante porque quando eles botam o concreto, parece só um monte de pedra, um pedregulho seco que não vai tomar forma, mas assim que esse vibrador começa a funcionar, a gente vê todo aquele concreto que parecia uma mistura super grossa, surgir uma água nele, virar pastoso de novo e no final ficou superfície super lisinha com finíssimo acabamento. Mas é importante também a gente não vibrar demais, porque se vibrar demais pode acabar que a gente separe os materiais com densidade maior dos que tem uma densidade menor. A forma fica secando por mais ou menos umas três horas e quando o concreto tá mais firme, eles já podem tirar aqueles pinos que vão formar os furos do poste. A gente tem que tirar esses pinos antes que o concreto endureça demais e aí não deixe mais a gente tirar. Enquanto o concreto ainda não endureceu, eles aproveitam pra fixar essa placa com o lote do poste. Uma coisa que também precisa ser feita é um corpo de prova, é um pedacinho do mesmo concreto que foi usado no poste pra depois testar a resistência. Pra isso eles usam um cilindro pequenininho, isso aqui fica curando por vinte e oito dias. Depois eles usam uma prensa pneumática que vai esmagar o corpo de prova e ver se a resistência tava dentro do que eles esperavam. Então, no outro dia, quando os postes já estão secos, agora a gente vai abrir as formas, porque ele agora ele vai passar sete dias no pátio, sendo molhado todo dia, que é pra evitar que esse concreto rache. Como a fábrica tá no Piauí, nessa fase, às vezes eles precisam cobrir os posses com uma manta que é molhada com água. Ela serve pra controlar a chamada cura, que é a reação química que endurece o concreto. O importante é não deixar esse processo ser muito rápido a ponto do concreto trincar. Então, agora, com o poste desenformado, a gente precisa mover ele com a ajuda de uma talha, que é essa garra que tá descendo aqui. Ela aguenta até três toneladas. As formas, então, são limpas depois que o poste é tirado e deixado no pátio. E aí, depois de limpas, elas recebem desinformantes pra acontecer todo o processo de novo e a gente colocar mais um poste pra nascer aí. Depois disso, os postes já podem ir pro estoque, onde eles vão terminando de secar. O processo todo leva 28 dias. Como os postes são empilhados aqui no estoque, e muitas vezes a gente não consegue ver qual é a placa que tá ali, a gente também pinta o pé pra gente ter certeza que o estoque daqui já tá curado, já tem 28 dias pra ser entregue. E, além disso, eles também têm uma plaquinha, ó, que identifica qual é o esqueleto que foi concretado dentro desse poste. Uma vez que o esqueleto tá dentro, eu não tenho mais como saber qual é a armadura que tá aqui dentro. Então, a gente deixa a plaquinha pra gente saber que o esqueleto 9300 realmente tá dentro do poste 9300. Um detalhe interessante é que essa plaquinha, como eu disse pra vocês, nada de metálico pode passar desse concreto. Então, até o fio da plaqueta tem que ser de nylon, pra não carregar o oxigênio pra dentro da armadura e comprometer toda a resistência do poste. E agora que entra a parte divertida. Antes de liberar os postes, eles precisam fazer um teste um pouco mais radical pra ver se ele tá com a resistência boa. Aqui a gente tem um poste 9300 na nossa bancada de teste, significa que ele tem 9 metros de altura e ele é feito pra aguentar até 300 quilos sendo puxado pela ponta, ou seja, como se um cabo estivesse puxando ele. Aqui a gente vai puxar ele 600 quilos e ele não vai quebrar. Pra medir com precisão a carga que o meu poste vai aguentar, a gente vai utilizar um dinamômetro, que é esse aparelho aqui que vai medir quanta tensão tá sendo aplicada nesses cabos de aço. A gente precisa que esse valor chegue até 600 quilograma força, mas ele pode chegar até 3 mil quilogramas força, dependendo do poste que a gente estiver ensaiando. Ele pode entortar, mas quebrar jamais. Nessa bancada de teste, se você observar bem, você vai ver que o pé do poste tá preso por uma super morsa, que é pra simular, como se ele tivesse preso no chão. Na ponta do poste, vai preso um cabo de aço, que tá ligado numa catraca manual, que vai puxando o poste até ele começar a entortar. Se você não deu o joinha nesse vídeo ainda, acho que esse era o momento, porque aposto que você nunca viu o poste sendo esticado como se fosse um arco de atirar flecha. Nesse teste, o poste até trinca, mas nunca vai acontecer como se ele caísse no chão. Ele vai aguentar. Uma dúvida que eu fiquei aqui. No momento em que o poste entorta, se fosse uma situação real, o poste volta à posição normal depois, ou desse jeito que você entortou, ele vai ficar torto pra sempre? Volta. Se acontecesse, por exemplo, uma linha de distribuição bem dimensional, a gente tem dois postes, aí tem um poste no meio, bateu um carro, o poste inclinou, o poste do meio inclinou. Esse poste do meio que inclinou vai puxar os dois cabos lá em cima. Aí os outros dois postes que estão laterais vão acontecer exatamente a mesma coisa que aconteceu aqui nesse ensaio. Lá em cima eles vão ser puxados, aí eles vão entortar lá em cima. Se a linha tiver sido bem dimensionada, vai cair. Aí quando vem a concessionária e ajeita esse poste e tira essa carga, ele vai voltar praticamente no mesmo ponto e vai ser totalmente utilizável. Como a gente mostrou aqui em campo, a gente puxou o dobro da carga que ele é dimensionado, soltou essa carga e ele faltou voltar pra ficar igual como ele tava no início, 4 centímetros. Mas a gente levou esse poste ao extremo, porque a gente queria saber qual era o máximo de carga que ele podia aguentar. Então a gente puxou o máximo que a gente conseguiu e a gente conseguiu mais de 3 vezes o valor dele, até que aí sim a gente chegou no estado último do poste, que é o momento que o concreto realmente rompe e aí ele não volta mais pro local. E a Amanda é ela mesmo que puxa a catraca lá ou ela só tava fazendo posto? Tem que ter força, menino no book. Mas é aquela questão, né? Com um braço de alavanca e um ponto de apoio, é possível mover o mundo. É, ou entortar um poste pelo menos. Como os bichinhos passaram no teste, eles estão liberados pra serem colocados numa carreta e serem instalados na cidade. Tchau, postes. Tchau. Boa viagem. Valeu, poste. Obrigado, Amanda. Obrigado, Fernando. Eu curti bastante fazer esse Bora Vê com outro canal. Se você que tá assistindo a gente trabalha com alguma coisa que você acha que é bacana de mostrar e você tem autorização pra mostrar e quiser fazer um Bora Vê mais ou menos como a gente fez com a Amanda e com o Fernando, manda um e-mail pra gente, fechou? Tchau. Tchau. Tchau.